Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu me chamo Rafael e hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir muitas armas de fogo e munição aqui no Die Light The Following, beleza? Independente se você já está no final do jogo, já tenha zerado ou esteja no início do game, dá certo, tá pessoal? Só que vocês precisam ter a DLC The Following, que é essa DLC aqui desse mapa aqui, tá? Reparem que eu estou no começo do jogo, o mapa nem está liberado ainda, só pra mostrar pra vocês que funciona no início, beleza? Estou usando um save no início do jogo, ok? Aí vocês vão vir nessa localização aqui, bem aqui pra cima no mapa, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. Ok? Que vocês vão encontrar uns corpos caídos aqui, tá vendo? E vai ter várias armas, pessoal, várias armas. Olha aqui, ó. Uma pistola americana 9mm já, ó. Quer ver, ó. Olha aqui, ó. Submetralhadora pulga. O que mais? Ó, munição de pistola já encontrei aqui também. Olha só, uma espingarda de cano duplo. Olha a outra aqui, ó. Submetralhadora pulga de novo, ó. Olha que bacana, pessoal. Quantas armas aqui. Vamos ver se tem mais coisas. Olha aqui, ó. Pistola alemã 9mm. Deve ter mais coisas. Olha só quantas. De novo, espingarda de cano duplo. Nossa, que top, pessoal. Olha aqui, ó. Submetralhadora pulga. De novo. Mais munição também pra ela. Vasculhando mais um pouquinho aqui pra ver se a gente conta mais alguma coisa. Eu acho que é só isso, hein. Beleza, mas já deu pra ter uma ideia aí. Que tem bastante armas aqui, ó. Olha mais uma aqui, ó. Não tinha visto. Rifle militar. Legal. Aí você vai vasculhando aqui, que deve ter mais coisa, pessoal. Mas eu já peguei bastante aqui, ó. Olha quantas armas aqui já. Olha. Eu não tinha nenhuma dessas, ó. Pistola americana. Submetralhadora. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armas. Só aqui, hein. E aqui em cima também tem uma pintura pro bug, ó. Pintura tattoo. Alguma coisa assim, ó. Beleza. Já dá pra pintar o bug, já. Se você ainda não tem nenhum tipo de pintura, você já conseguiu a primeira aqui. Agora eu vou mostrar uma localização pra vocês conseguirem munição, tá, pessoal? Ó, ó. Se vocês vierem no mapa aqui, ó. Tem essa localização aqui, ó. De posto militar. E essa localização é espalhada pelo mapa todo, tá, pessoal? Como eu estou no início aqui do jogo, por enquanto apareceu só essa pra mim. Mas conforme você for andando por aqui pelo mapa, vai aparecendo mais, tá, pessoal? Não tem só essa. Tem várias. Beleza? Mas eu vou mostrar exclusivamente essa. Depois você pode explorar também outros postos militares. Beleza? Então, vamos pra lá que eu já vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Chegamos no local aqui, ó. Mostrar novamente pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Fica marcado aqui como posto militar. Tá bem aqui pra cima. Mas aí você pode encontrar mais desses postos em qualquer lugar do mapa, tá, pessoal? Bem aqui pra cima. Beleza? Chegando aqui, você vai encontrar esse baú aqui, ó. Aí você precisa de gásua pra abrir, tá? Olha aqui, pessoal. Pacote de munição militar. E também suprimentos médicos. Olha que bacana. Dá uma explorada aqui pra ver se tem mais algum baú. Ó, tem mais um aqui, pessoal, ó. É, e aqui eu peguei peça de tração pro bug, né? E mais um incremento de arma. Então é isso, pessoal. Essas são as localizações pra você pegar as armas e munição, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já aproveite pra deixar o seu like. Se não for inscrito, já se inscreva no canal pra continuar recebendo mais dicas e gameplays como essas, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. E em breve mais vídeos e valeu. Fui, até mais. Tchau, tchau.